Escorpião, escorpião, meu ser iluminado, escorpião, meu ser único. Se você tá fazendo aniversário hoje, parabéns pra você, escorpião, meu ser de luz. Vamos embora pra cima, horóscopo do dia. Não se esqueça, a cada momento da sua vida você atrai energias positivas e criativas, meu ser único. Adoro, beijo gostoso, escorpião, viu? Agir com descrição será uma boa opção para o dia de hoje. De Vênus e Mercúrio, inferniza o seu astral e avisa que você não deve se expor muito. Evite comentar seus planos no trabalho e não confie em segredos que ninguém possa realmente guardar. Meu ser de luz, atenção em dividir seus planos, hein? Você é muito reservado, continue assim no dia de hoje, tá bom? Você que já é desconfiado por natureza, deve manter o pé ainda mais atrás. Fique ligado em pessoas falciando os cobrontos e taisoeira, para não cair nenhuma armadilha. Especialmente no trabalho, mas não deixe de mexer seus pauzinhos em direção dos seus objetivos, ok? Além disso, é bom também não dar bobeira na rua, isolada, becos ou lugares perigosos. O Zasso manda avisar pra você ser prudente ao parar o carro em algum lugar, ou até mesmo andar com o celular marcando na mão. O Zasso fala pra você ter o dobro de cuidado hoje, tá bom? Reserve um tempo para cuidar da saúde, da beleza e da sua autoestima. Talvez queira manter um romance em segredo, ainda mais se for com um colega. Na união, procure melhorar o diálogo para esclarecer mal entendidos. Pra você de escorpião que está solteiro e quer dar uns beijos na boca, vem comigo. Hoje é leão, touro, capricórnio e áries. Leão, touro, capricórnio e áries. Sua compactibilidade amorosa do dia, tá? Ô escorpiano, ô escorpiana. Ô pele macia, gostosa. Abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde pra você e quem você ama, tá bom? Meu senhor de luz iluminado, não coloque nada na sua mente que você não queira que se realize. Vá firme na direção da sua meta, porque o pensamento do crio, desejo atrair a fé, realiza. Sempre realizou, você sempre foi determinado, mas se agora você vai mudar o foco, tá bom? Fale pra você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida, meu senhor de luz. Não se esqueça, o trabalho sempre devolve, tá bom? Meu senhor de luz, seus planos, metas e projetos saem do papel. Eu já falei e repito, se você é aniversariante, parabéns. Que Deus realmente não deixe faltar nada pra você, tá bom, meu senhor de luz? Mas senhor de luz, se o que você ouviu até agora fez sentido pra você, curta, compartilha, se inscreva no canal. Isso mesmo, botão vermelho abaixo, tá bom? Que Deus abençoe você a cada minuto, financeiramente, na parte do amor e familiar. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te largue e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda, apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem extras e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial, mapa astral por apenas R$ 24,90, boleto ou cartão. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. Um mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43, 9, 9964, 3321. Repetindo, 43, 9, 9964, 3321. Astrólogo Michael, te aguardo no WhatsApp. Destrave a sua vida hoje. Astrólogo Michael, te aguardo no WhatsApp. Para, 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 para tudo. Você gostou, clique no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí. Por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui. Aquele beijo de abençoado. E eu fui. Legenda por Sônia Ruberti